Boa noite. Em Governador Valadares, um programa tem ajudado diversas instituições filantrópicas a garantirem a segurança alimentar e mais qualidade de vida às pessoas em vulnerabilidade social. É o Banco de Alimentos que realiza toneladas de doações de alimentos todos os meses e combate o desperdício reaproveitando produtos que antes iriam para o lixo. O Banco de Alimentos é um programa que nasceu em 2001 como parte de políticas públicas de segurança alimentar nutricional da Prefeitura. Repaginado desde 2017, atualmente oferece doações de alimentos a instituições filantrópicas da cidade. O alimento da agricultura familiar é um alimento que vem em natura, já vem selecionado lá pelos agricultores, pela associação. Ele chega aqui, ele é separado o per capita, a quantidade de per capita pela nutricionista aqui do Banco de Alimentos e é doado imediatamente. Já o supermercado, a gente faz esse recolhimento, traz para cá para o Banco de Alimentos, é feito a separação aqui, faz a higienização, pesagem e doação posteriormente. Então, ele é um produto que a gente, como se diz, tem que ter um tratamento mais específico. As toneladas de alimentos que chegam ao galpão do programa vem da agricultura familiar e também de supermercados da região. Os que vêm dos estabelecimentos seriam descartados, mas com o trabalho das equipes do Banco, eles ganham uma destinação apropriada. Os beneficiados com o trabalho do Banco são as entidades socioassistenciais, cadastradas na assistência social, que hoje a gente tem aí 30 entidades, atingindo aí 3.700 pessoas. Semanalmente, toneladas de alimentos passam por essa triagem. Após serem pesados, os alimentos são colocados nesta máquina, onde eles passam por um rigoroso sistema de higienização, que leva em média duas horas, a depender da quantidade de alimentos. Terminada a higienização, os alimentos são separados nestas caixas, de onde eles são distribuídos ou armazenados em câmaras frias. No caso dos alimentos que se encontram danificados, eles são picotados e depois embalados para serem entregues já prontos para consumo. Os alimentos que não forem doados no mesmo dia em que chegaram, podem ser armazenados em câmaras frias, que garantam a qualidade de até 20 toneladas de alimentos por até 3 dias, dependendo do produto. O alimento que não passa na triagem, ele é descartado, ele é separado, mas ele não é realizado o descarte no meio ambiente. Ele é levado para a zona rural, a gente tem o atendimento aos produtores, a gente tem uma equipe que atende os produtores da agricultura familiar e lá é feita a compostagem com esse material. Há 14 anos em Governador Valadares, a ASAPAC, Associação de Amparo a Pacientes com Câncer, realiza um importante serviço ao público. A instituição é uma das 30 beneficiadas com o trabalho do Banco de Alimentos. Hoje a gente tem 105 pacientes cadastrados e sendo atendidos, a gente já teve cerca de 160 a 200. E a gente atende Valadares e as demais regiões, né? Está em torno de 120 cidades, mais ou menos. A gente recebe os pacientes encaminhados do NEL para a ASAPAC, a gente pega a demanda deles e faz uma assistência com eles, para ver se vai poder ser cadastrado ou não dentro da associação. Eles cadastraram, a gente atende com suplemento, medicamento e cesta básica. Para ele, a parceria com o Banco de Alimentos é de suma importância. É muito importante porque a gente consegue atender o maior número de famílias, consegue ajudar mais pessoas, assim como eles também ajudam lá. O diretor do Banco de Alimentos explica como outras pessoas e instituições podem ajudar ou ser beneficiadas com as doações. A gente hoje, no Banco de Alimentos, a gente capta os produtos do supermercado. hoje, a gente busca em seis lojas. Em média, a gente consegue doar daquele produto que ia para o lixo ou para a alimentação animal. A gente consegue doar semanalmente de uma tonelada a uma tonelada de 200, né? E também tem os produtos da agricultura familiar, que faz parte do programa de aquisição de alimentos, né? Que é o trabalho de combate à fome na cidade e geração de renda no campo.